Olá, galerinha sorriso! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, antes de a gente começar o vídeo, eu quero mandar salve para algumas pessoas, claro! Pra minha irmã, Débora, que eu sei que ela também nesse vídeo, Dedé, um beijão pra você! Pra minha fria e maminha, que eu sei que ela também que assiste! Pra minha mãe, que é a minha foda, que a gente foi maravilhosa, um ótimo, né? A Renata, que ela começou a acompanhar o nosso canal, um beijão pra você, Rê, e você sabe que é você! Quero mandar também um salve para o canal Maluquinhas da Rede, que é a Carol, que ela sempre comenta, sempre tá aqui com a gente! Um beijão pra você! E um salve também para o Rafael Psama! Muito sucesso no seu canal e continue com a gente! Então, vamos pro vídeo! Hoje, nós vamos responder... Nós vamos responder, né? Parece que nem ser não, entendeu? Gente, eu vou responder uma tag chamada tag cristã! Mas, antes disso, quero falar um pra vocês! Todo nosso vídeo agora vai ter uma frase, vai ter uma palavra especial! E a nossa palavra especial de hoje é... Música Feliz Ano Novo! Pra você que me acompanha ao tempo, pra você que tá chegando agora, todos que vão assistir esse vídeo, que esse ano possa ser o ano de realizações, sonhos e Deus no coração! Vamos começar a tag, então? Feliz 2019! Bom, primeira pergunta da tag, a quanto tempo você é convertida? Eu sou convertida há... Onze anos? Acho que onze anos! Vamos dizer onze anos! Segunda pergunta da tag, em qual igreja você congrega? Eu congrego na Igreja Evangelho Quadrangular, aqui no centro de Curitiba. Possui a honrago na igreja, qual? Meu Deus Celeste fez de ser. Especialmente, nós somos líderes de célula, e também cuidando das crianças, também fazer de fato de teatro, e também fazer de fato de todo o povo. Um povo de cada coisa, então... Ah, isso é um... Qual a importância de Jesus na sua vida? É tudo, né? Jesus é o pessoal mais importante, que se não fosse ele, não seria nem viva, não esteja aqui gravando pra vocês, então ele é tudo pra minha vida. Seu versículo favorito? Ah, um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5. É meu versículo favorito, anota aí. Sua música favorita? Olha, eu amo música. Essa é o conflito que eu te disse mais especial, e eu vou escolher a música Apaixonado, da Aline Bartos. Apaixonado, 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 por você senhor estou. Cantou, grupo, banda favorita. De antes do trono, uh, de antes do trono. Já evangelizou? Já ganhou uma alma pra Jesus? Sim, eu já evangelizei desde criança, naquele vídeo, seu amigo da minha história, eu conto um pouquinho lá, mas já evangelizei, sim, já ganhou mais pra Jesus, e quero evangelizar mais ainda, e criar mais almas pra Jesus, né? Vai dar mais gente pro céu. Já leu a Bíblia toda? Gente, olha, eu ainda não li a Bíblia toda, mas em nome disso eu vou ler. Prefema, tá bom? E eu conto pra vocês. Se eu fizer um plano, ou não, alguma coisa assim, eu conto pra vocês. Eu vou contar, né? Você acredita na evangelização através da internet? Lógico que eu acredito. Eu tenho muita gente aí, muito boa, que às vezes, não é querendo julgar de pessoas, mas a pessoa vai num lugar, ah, não se sente bem, mas procura alguma na internet, coisa boa, tá? E sim, eu acredito, assim, muitas pessoas podem ser salvas e evangelizadas pela internet. Acredito que sim. Mostre sua Bíblia. Bom, eu tenho duas Bíblia. Uma pequenininha, essa daqui. Uma dessa atualmente, vamos dizer. Essa daqui, vou mostrar outra pra vocês também. Essa daqui, olha, é rosa. Eu ganhei ela do meu esposo, ó. Tá escrito Bíblia Sagrada. E aqui, acho que não é uma guitarra ou violão. Eu não sei focar nenhum instrumento, mas eu ganhei o color de música. Aí, aqui... E, lógico, tem várias coisas, marcações. E o rosa também. Agora, vou mostrar outro pra vocês. Essa daqui é uma outra Bíblia. Não aparece, tipo, Bíblia Sagrada. Rosa também, claro, né? Porque vocês sabem que eu amo rosa. Pra vocês que não ouviram o vídeo, vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo. O desafio dos mil inscritos. Meu Deus, lá tem cada desafio. Veja alguns livros, tá bom, gente? Bom, o vídeo foi esse. Fiquem ligadinho e novidades por aí. Você que é novo, se inscreva no canal. Vem o like. Compartilhe com seus amigos, com o caixão, com o apagaio, com a família, com a vô, que é bom. E o nosso canal é pra família inteira, entendeu? Beijão pra você. Você que quer um salve, deixe o seu nome aqui embaixo, escrito salve, ou like, alguma coisa assim. E no próximo vídeo, eu posso me ver muito mais. Então, tchau! Até o próximo vídeo.